A partir de amanhã, trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro podem sacar o abono salarial ano-base 2015. Quem não retirou o benefício de 2014, o novo período de saque também começa nesta quinta-feira. O repórter Ney Pereira traz os detalhes para a gente. Mais de 22 milhões de trabalhadores têm direito ao abono salarial do PIS-PASEP ano-base 2015. E para dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, qual é o valor do benefício e quanto que poderá ser injetado na economia? O valor é correspondente a um salário mínimo. Hoje, R$ 880. Nós temos em torno de 22 milhões e 300 mil trabalhadores que têm direito a esse benefício. Nós teremos aí valores na ordem de R$ 14,8 bilhões que serão injetados na economia. Ministro, tem um calendário para receber esse benefício. Como será? Os trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2015 e correspondente ao número de meses que ele teve a sua carteira assinada, esse trabalhador poderá, então, comparecer numa agência da Caixa Federal ou Banco do Brasil para sacar o benefício. Lembrando que quem não sacou o abono do PIS-PASEP ano-base 2014 tem uma última chance, né? O prazo foi prorrogado. Vai até quando, ministro? Os trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2014, em 30 de junho, eles perderam o prazo. E nós tivemos em torno de 1 milhão e 200 mil trabalhadores no Brasil que perderam esse prazo. O governo sensibilizado mudou, abrindo uma nova oportunidade para esses trabalhadores, cujo prazo é de 28 de julho a 30 de agosto. Então, esses trabalhadores têm uma outra oportunidade. Nós teremos aí em torno de um bilhão de reais que será injetado na economia. É muito importante que o trabalhador faça o saque do seu abono salarial. É direito do trabalhador. Se ele não comparecer numa agência e não sacar o seu abono, quem perde é o trabalhador. Obrigado, ministro. Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP ano base 2014. A maioria está em São Paulo.